Olá, Cenas do Brasil está no ar. Quase 70 mil adolescentes em todo o país cumprem medidas socioeducativas porque cometeram algum tipo de ato infracional. Os principais são roubo, que representa 38% dos casos, e tráfico de drogas, 26,6%. Em abril do ano passado, entrou em vigor o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que prevê política integrada de atendimento a adolescentes em conflito com a lei, com medidas que vão desde advertências até internação. Estados e municípios devem colocar em prática conjuntamente ações de assistência social, educação e saúde, entre outras, adequadas a esse sistema, com apoio da União. Qual o balanço do atendimento socioeducativo no Brasil? Quais os desafios para a recuperação e inclusão social desses jovens? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Angélica Goulart, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Vitor Alencar, coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite, obrigada a você. Antes da nossa conversa, vamos assistir a um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil sobre o tema. Nem crianças, nem adultos. Na adolescência, meninos e meninas começam a experimentar a autonomia e traçam planos para o futuro. O meu sonho é ser jogador de futebol, né? Dar um futuro bom para a minha família. Entrar na aeronáutica. Ter direitos iguais, assim, na sociedade, porque, assim, eu sou homossexual, entendeu? E eu queria muito, assim, que a sociedade meio que tratasse nós todos iguais. Montar um sono de festa e ser empresária. Mas há momentos em que desvios se colocam no meio do caminho e impedem a realização dos sonhos. Essa é a realidade de dezenas de milhares de adolescentes em todo o Brasil que, por diversas razões, entraram em conflito com a lei. Com 15 anos, este adolescente se envolveu com o tráfico de drogas e entrou em uma gangue. Ele diz que foi atraído pelo que chama de amizades erradas. Uma das brigas se transformou em tragédia. Quando eu debati com o desafeto meu, eu comecei a efetuar disparos nele de arma de fogo. Por que você andava armado? Porque eu tinha guerras. Vício e violência andam juntos em muitas histórias. Depois de consumir drogas, este menino assassinou um desafeto que, segundo ele, havia ameaçado as irmãs. Eu estava drogada, tinha tirado muito por a noite toda. Desferi sete tiros na cara desse cara, entendeu? E, por um lado, me senti aliviado por estar me tirando aquele peso de um dia minha irmã estar andando na rua e levar um tiro. Para minhas irmãs estarem seguras. Muitas vezes, o envolvimento com o crime e com as drogas é resultado da ausência da família. Esta menina foi morar com o avô, alcoólatra, depois que a mãe sumiu e o pai foi preso. Ela foi condenada por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A vítima ficou tetraplégica. Foi muito difícil porque meu avô e minha avó nunca tiveram um emprego fixo e a gente passou por muitas coisas difíceis na vida e eu era muito criança, tinha uma mente assim, não sabia de nada. Uma pesquisa do Observatório de Favelas aponta que os adolescentes em conflito com a lei são na maioria dos casos meninos negros de 16 a 18 anos e com baixo nível de escolaridade. Normalmente, eles são de famílias pobres e numerosas, chefiadas por mulheres. O estudo ainda afirma que a miséria aparece como um dos principais fatores para a entrada no mundo do crime. Quando a gente perguntava por que eles entravam na rede do tráfico, os principais elementos apontados eram a motivação econômica, a necessidade de contribuir de alguma forma com o contexto familiar, com a economia familiar e as dificuldades de acesso a um emprego que eles considerassem indigno. Há casos em que mesmo com estrutura familiar e condições econômicas, um ato impensado termina cruzando os limites da lei. Esta menina estava com amigos quando um dos colegas propôs roubar uma pessoa que estava perto do grupo. A aventura irresponsável terminou com a morte da vítima. Mas esse não é um caminho inevitável. De família simples, Guilherme foi criado em uma região com altos índices de violência em Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília. Ele viu muitos amigos se envolverem com o crime e já sofreu preconceito por não usar drogas e por escolher um caminho diferente. Guilherme decidiu entrar no mundo da dança. Hoje é profissional e ensina outros meninos da região. A gente tirou muita gente que fumava, que mexia com droga, que andava com pessoas que não eram do bem. A gente conseguiu puxar essa galera e dali formaram-se outros professores de dança. Ou então dali ele procurou fazer uma faculdade, um serviço. Para reproduzir histórias como a do Guilherme, os governos devem ter políticas que garantam direitos e não deixem os adolescentes vulneráveis ao mundo do crime, na avaliação do Ministério Público. A gente fez vários estudos e a gente chegou à conclusão que esses recursos investidos na educação desses jovens, na saúde mental, nesse problema de drogas, eles se antecipam e evitam que eles entrem em conflito com a lei posteriormente. Em Brasília, meia-noite. Horário que costuma ter o maior número de crimes nos grandes centros. Mas estes meninos foram resgatados da rua para participar do projeto Esporte à Meia-Noite. O programa foi criado há 13 anos em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Logo no primeiro ano de atividade, houve uma redução de 30% dos crimes em geral. Os estupros e os roubos caíram pela metade e as lesões corporais diminuíram 75%. O sucesso na prevenção de crimes fez a ideia se espalhar pelo Distrito Federal. Hoje, o Esporte à Meia-Noite funciona em 10 locais e atende cerca de 60 mil pessoas por ano. Moisés começou no futebol desde cedo. Hoje, joga vôlei também. Ele não perde nenhuma atividade do programa. No Esporte, encontrou a chance de seguir uma carreira. Aos 18 anos, ele já está de malas prontas para jogar profissionalmente em um time do Rio de Janeiro. O empresário viu e gostou do meu futebol. Aí ele perguntou se eu já tinha contrato com alguém. Eu falei que não. Aí ele assinou o contrato comigo. Aí ele tem participação lá no Fluminense, lá no Rio, né? Aí ele, inclusive, vai me levar para lá agora também. E não é só esporte, não. O programa também abre espaço para grupos de hip-hop. Daniel dança há dois anos. Ele diz que a batida da música o ajuda a ser uma pessoa mais calma. A gente abre nossa mente quando a gente começa a dançar. A gente esquece dos problemas de casa, dos problemas da sociedade, por exemplo. A gente costuma falar que a dança é uma porta que a gente abre para ser uma pessoa melhor na vida. No Rio de Janeiro, a motivação vem dos tatames. Na comunidade de Manguinhos, na zona norte da cidade, o Centro de Referência da Juventude oferece aulas de artes marciais a 500 jovens de 12 a 29 anos. Em 2011, dois alunos ganharam o cinturão do Circuito Carioca de Muay Thai. Este ano, a expectativa é de que cinco saiam vencedores. Entre eles, o Anderson. Ele começou no Chão Grosso, perto de casa, e encontrou uma oportunidade no centro. Já conquistou duas de três etapas do circuito e ganhou o reconhecimento dos colegas. Como teve o campeonato passado de Carioca, do Muay Thai, foi passado, televisionado também pelo Prêmio ao Combate. Os amigos vieram até falar comigo, me cumprimentaram. Pô, cara, vi você no Prêmio ao Combate e tal, coisa assim. Aí, pô, gostei demais, gostei. O Centro de Referência da Juventude também oferece aulas de fotografia. Vanderson ganhou a primeira máquina num concurso promovido aqui. O que eu aprendi é a minha profissão, com certeza. O que eu aprendi com os erros e acertos. A gente, o professor também, é bem competente. E a gente conseguiu realmente, é uma profissão a mais, né? Bom, vamos à nossa conversa. Secretária, em geral, esses adolescentes que cometem atos infracionais, eles estão envolvidos com droga? Nós vimos alguns casos ali de depoimentos, né? E existe, nós vemos aí um fenômeno de expansão do crack e outras drogas entre os adolescentes. Cada vez mais, viu? É, cada vez mais. Por exemplo, tem um levantamento de 2002, em que o índice de meninos e meninas que cumpriam medidas sócio-educativas, né? Era muito menor, né? Do que é hoje. Hoje, você mesmo mencionou o último levantamento. Quase 70 mil, né? É, não, mas assim, relacionados ao tráfico de drogas, né? Que era 26% das medidas, de cumprimento de medidas, estão relacionados ao envolvimento com o tráfico de drogas, né? E esse percentual, há 10 anos atrás, era muito menor. Então, a gente percebe que há um crescente aí de envolvimento. E é preciso que a gente tenha muita atenção em quais são as medidas que nós temos que tomar para evitar que aconteça isso. Tem que ter políticas integradas mesmo, são várias áreas, né? Políticas integradas de segurança pública, de inteligência, para desbaratar essas quadrilhas, né? Saúde, né? De saúde, né? De educação, todas as áreas. Então, Vitor, a situação hoje dos adolescentes em conflito com a lei, como é que você avalia no Brasil? Bom, de uma maneira geral, a própria reportagem mostra um envolvimento da prática infracional atrelada a dois pilares fundamentais. Um relacionado a delitos ou atos infracionais patrimoniais, né? Roubos, furtos. E, ao mesmo tempo, delitos relacionados com a questão da droga, né? E muitos roubos também motivados para o consumo de drogas, né? Exatamente. Eles se entrelaçam, às vezes, para pagar uma dívida, às vezes, para adquirir algum tipo de bem, para, de alguma maneira, né? Garantir aquela vontade que o adolescente tem naquele momento. Mas que, de uma maneira geral, mostra que essas duas questões, elas balizam a prática infracional na adolescência hoje no Brasil. Algo que eu acho que é fundamental de levar em consideração também, além desses dois elementos, é que há, de fato, uma opção do Estado brasileiro, e isso também se reproduz nas políticas relacionadas aos adultos, de responsabilização, no caso dos adultos de criminalização, no caso dos adolescentes de aplicação de medidas sócio-educativas, de meninos de comunidades periféricas, de meninos negros, é o que a gente chama, no campo da responsabilização, de seletismo dos sistemas de responsabilização. Portanto, também no sistema de responsabilização dos adolescentes, não é que em todas as faixas e as classes sociais do Brasil não se pratica delito, se pratica. Há, de fato, um direcionamento do aparato repressor do Estado também para a adolescência que comete ato infracional nas comunidades periféricas. No vídeo, nós vimos aí duas meninas, né? Foi quase mesmo o número de meninas e meninos. Mas essa proporção é diferente, né? É diferente, né? Para as medidas, em meio fechado, de restrição de liberdade, nós temos um percentual, assim, de 95% de meninos e 5% de meninas. E nas medidas, em meio aberto, né? Que é advertência, prestação de serviços à comunidade, nós temos 11% de meninas e 89% de meninos. Isso, de acordo com o último levantamento do Sinase, realizado em 2011. E a grande maioria está ligada, realmente, à questão da pobreza? Porque a gente vê também na classe média muitos... Sim, mas realmente... Atos de vandalismo... Mas a reportagem é muito fiel, né? O que a gente vê, realmente, é que são os meninos pobres, negros, de baixa escolaridade, que hoje estão povoando o nosso sistema. É um percentual muito maior, né? Os meninos com uma condição melhor, com uma vida de mais oportunidades, obviamente, eles ficam mais amparados, inclusive, pela família, pelas instituições que frequentam e protegidos, de uma certa forma, de qualquer ação ligada à segurança pública. E os meninos, eles ficam, realmente, mais vulneráveis, né? Mais fragilizados diante desse sistema de segurança pública, né? De repressão. No vídeo, nós vimos aí, tanto depoimentos de meninos que se envolveram, né? Com crimes, quanto de outros que buscaram caminhos alternativos. E aí, a questão da prevenção, né? Isso é fundamental? As políticas de prevenção e de combate à vulnerabilidade desses jovens? Toda criança, todo adolescente tem direito a crescer num ambiente garantidor dos seus direitos, né? Isso que a nossa legislação afirma. Não necessariamente para prevenir a prática de infração, mas porque é um direito fundamental de cada uma delas. Para se desenvolver plenamente. Mas acaba sendo, também, um mecanismo de prevenção à prática de infração e de outras questões, como, por exemplo, o envolvimento de droga. De qualquer maneira, é preciso que a gente, primeiro, afirme essa ideia de que toda criança e adolescente tem direito a um desenvolvimento saudável e de oportunidades. Cada família desse país busca, de alguma maneira, na medida das suas possibilidades, garantir que o filho estude, que pratique esportes, que vá no balé, que faça aula de música, exatamente pensando que, em alguma dessas atividades, ele vai acabar se desenvolvendo e buscando um caminho importante para a sua vida. E é isso que a gente busca, também, para esses adolescentes, inclusive esses que, eventualmente, venham a cometer infrações. Esse é o foco do governo? Claro, claro. Ter políticas, primeiro, preventivas. Eu acho que essa gestão, no enfrentamento à pobreza, tem tido resultados que são significativos. E, obviamente, nós acreditamos que, a médio prazo, nós já vamos começar a ter resultados diferentes desse quadro. Porque os programas como o Bolsa Família, os programas como o Brasil Carinhoso, ele envolve toda uma política de saúde, de educação, de condicionante, por exemplo, para ter Bolsa Família, para uma família receber esse benefício, a criança tem que ir à escola. Isso vai, nós todos acreditamos que vai impactar nessa realidade, né? De ter maior escolaridade, uma melhor saúde e, obviamente, mais oportunidades para que eles possam se inserir de uma forma bastante positiva na sociedade. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver mais um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Mesmo com vários exemplos individuais e de políticas públicas, muitos adolescentes ainda se envolvem com atividades ilícitas. Fomos às ruas perguntar o que deve ser feito com meninos e meninas nessa situação. Deve responder igual a todos os outros indo para a cadeia. Tem que ir todos para a cadeia. Ao contrário do que muitos pensam, a punição não é a medida mais indicada, segundo a lei. A recomendação é buscar reparar o dano causado. Quando o juiz decide aplicar uma pena, no caso dos adolescentes, ela recebe o nome de medida socioeducativa. Um dos principais objetivos da punição de jovens que cometeram crimes é oferecer a chamada ressocialização. Desenvolver atividades que os ajudem a continuar a vida do lado de fora. Mas no Brasil não existe uma política organizada de reinserção social desses adolescentes. Enquanto ele está cumprindo a medida, tem que ser um processo socioeducativo. Isso significa que ele precisa restituir direitos, ele precisa compreender a consequência dos seus atos e ele precisa principalmente ter oportunidade para interromper essa trajetória infracional e construir, com o apoio das equipes, uma nova trajetória para a sua vida. As medidas socioeducativas em meio aberto são a prestação de serviços à comunidade, quando o adolescente precisa realizar trabalhos em entidades assistenciais, hospitais e escolas, e a liberdade assistida, em que psicólogos e pedagogos atendem e acompanham o jovem em encontros periódicos. Quando o crime envolve violência ou grave ameaça, como roubo e assassinato, é recomendada a internação. Cerca de 70 mil meninos e meninas cumprem ou já cumpriram em 2012 medidas socioeducativas em meio aberto. Estes meninos estão entre eles. Os dois prestam serviços à comunidade na secretaria de um centro olímpico em Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília. Eles dão informações sobre os cursos e fazem as matrículas dos alunos, trabalham duas vezes por semana, quatro horas por dia. Você está ali, gastando seu tempo e está aprendendo. Mas medidas como esta não estão estruturadas em todo o país. Em apenas oito estados, os municípios contam com o reforço do financiamento estadual para o meio aberto. Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Maranhão organizou o sistema recentemente. Esta menina recebeu a determinação do juiz para trabalhar oito horas por semana nesta creche em São Luís. Vamos passear na floresta enquanto o seu lobo não vem. Está pronto o seu lobo? O que o lobo está fazendo aqui? Maranhão. Ela entrou em uma briga e bateu em um menino. O lado agressivo abriu espaço para um dom que acaba de ser revelado, o de lidar com crianças. Está me ensinando a encarar a realidade das coisas, da minha forma de viver, o cotidiano, da forma de me direcionar às pessoas. Os melhores resultados são na prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque os adolescentes que a gente tem encaminhados, essa questão de se ser mais produtivo, estar inserido nesses espaços, convivendo com outras pessoas, adquirindo novos valores, se sentindo responsável, se sentindo um ser produtivo. Este menino foi condenado a cumprir medida de liberdade assistida por dois anos. Ele foi encaminhado para um estágio em um tribunal de justiça. Uma vez por mês, ele se encontra com a psicóloga para falar sobre os estudos, o trabalho e as relações pessoais. Em casa, minha mãe trabalha, minha mãe sai cedo de casa e chega de noite. No caso, a gente quase não conversa. Aí, no caso, com a psicóloga é muito bom. Ela trabalha no coletivo. Então, assim, a gente vai trabalhar com o adolescente no mundo que ele vive, né? A gente vai conhecer o mundo dele. Ele não vai precisar sair daquela comunidade, né? Como é o caso da internação, para a gente conseguir trabalhar com ele. Mesmo nos estados que financiam o meio aberto, faltam recursos na avaliação deste conselheiro tutelar. Tu tem, por exemplo, toda uma priorização das medidas de meio aberto. Mas o que a gente vê é as medidas de meio aberto extremamente precarizadas em termos de estrutura. Então, tu tem bons técnicos, mas tu não tem estrutura para esse técnico desenvolver a política. Apesar das dificuldades, muitos jovens que passam pelas medidas em meio aberto começam a acreditar num futuro melhor. Começar aí trabalhando um pouquinho, depois fazer uma faculdade, estudar. Fazer uma faculdade, vai ter que ser bombeira. Bom, secretária, internação só em casos mais graves? E por quê? Em muitos graves, né? Porque nós temos que entender que o adolescente, ele está em processo de desenvolvimento, de formação. É um estágio especial da vida. E se a gente tiver essa compreensão, a gente vai... O cumprimento de uma medida de restrição de liberdade é muito difícil, é muito dura. Por um lado, você tem que responsabilizar o adolescente, né? No sentido dele entender que não vai ficar impune um ato infracional que ele comete. Agora, por outro lado, a medida sócio-educativa tem esse caráter educativo, pedagógico, de transformação daquele comportamento, para possibilitar que ele reconstrua o seu projeto de vida e tenha uma outra forma de se inserir na comunidade. Então, é importante distinguir essas medidas de acordo com a gravidade. E, realmente, só atos, assim, muito graves de atentado contra a vida, né? De homicídio é que levam à restrição completa de liberdade. Existem outras medidas que são aplicadas a atos mais leves, como esses que a gente viu aqui. Também queria ouvir você sobre isso, Vitor. É, na verdade, o Estatuto afirma nesse sentido, mas, infelizmente, na prática, ainda há muitos magistrados, muitos membros do Ministério Público, enfim, o sistema de justiça que responsabiliza, de fato, esses adolescentes. Depois, eles vão ao sistema para cumprir essas medidas, mas quem determina é a justiça. Há um rigor muito grande e, de uma maneira geral, há um crescimento, com o passar dos anos, das medidas de privação de liberdade. Nos anos 90, a gente tinha em torno de 4 mil, 4.500 adolescentes privados de liberdade no Brasil. Hoje em dia, já chega em torno de 20 mil adolescentes. Então, há uma... Aqui no Distrito Federal, uma superlotação. Aqui no Distrito Federal é um exemplo ruim para o Brasil, né? O Estado da Federação que, proporcionalmente, mais interna adolescentes. E, no início da década de 2000, a gente tinha apenas uma unidade de internação que já estava superlotada. Nós chegamos hoje, em 2013, com 4 unidades de internação e, de uma maneira geral, elas estão todas cheias de adolescentes e com a perspectiva de construção de novas 5 unidades. Então, é um exemplo de como, com o passar do tempo, ao invés de a gente fortalecer as medidas em meio aberto e tornar a internação, de fato, uma exceção, como ela vem crescendo e causando, inclusive, grandes problemas, porque a gente agora tem muito mais unidades superlotadas para poder dar conta. E aí, é difícil, né? Você conseguir ressocializar um menino, uma menina, num presídio, praticamente, né? Porque, também, no sistema penitenciário brasileiro, a gente vê isso. É difícil essa ressocialização, né? É, a reintegração. Por conta do sistema. Quer dizer, a gente, acho que vai aprofundar, conversar um pouco mais sobre a lei do Sinase, né? Que prevê uma série de medidas que facilitariam a implantação de uma nova cultura de cumprimento de medidas socioeducativas. Hoje, a gente tem uma atenção dos gestores dessa área no sentido de promover a implantação da lei, do Sinase, do sistema como um todo. Esse é o desafio agora, implantar, implementar o Sinase, né? E aí, ele compreende uma série de iniciativas que vão conferir esse caráter de reintegração pedagógico, de educação. Essa é a grande diferença desse momento que a gente está vivendo. E nós temos todos esse desafio pela frente. É porque é muito recente, né, secretária? É do ano passado. Entrou em vigor agora, em abril do ano passado. Então, assim, cabe à Secretaria de Direitos Humanos a liderança desse processo. Ela é uma secretaria, nossa secretaria de articulação, né? Com todos os outros entes federados, com os estados que são responsáveis pela aplicação das medidas em meio fechado e com os municípios que são responsáveis pela aplicação em medidas de meio aberto. E aí tem muita novidade, né? Tem os núcleos de atendimento integrado, inicial integrado, em que qualquer menino que comete um ato infracional se dirigiria primeiramente a esse núcleo. E nesse núcleo nós teríamos uma equipe composta por juízes, promotores, defensores públicos, porque aí a gente ressalta a importância da presença do defensor público na defesa desse jovem, que muitas vezes ele ainda não tem, né? E todo o sistema de assistência social, as equipes de assistência social. E, obviamente, ali se teria uma equipe integrada discutindo aquela situação dentro de um outro contexto, né? Num contexto mais objetivo, não longe daquela realidade, né? Mas discutindo, todos os profissionais discutindo qual seria a medida aplicável. Nós acreditamos que esse processo de implantação vai conferir uma maior aplicação das medidas como elas devem ser, né? E não como o Vitor mencionou, que é uma preocupação nossa, né? De partir mais para um meio fechado e para um tipo de responsabilização só mais punitiva, né, Vitor? Agora, ali no vídeo, nós vimos aquele conselheiro tutelar falando também dos enormes desafios, das dificuldades para se aplicar essas medidas no meio aberto. É, nós passamos por um processo, desde a Constituição de 88, de municipalização de várias políticas públicas, né? É importante que a sociedade saiba que as políticas que estão mais perto do cidadão, elas precisam ser financiadas de uma maneira geral e aplicadas pelo município. Infelizmente, né, o Brasil é um país que tem mais de 5 mil municípios e a grande maioria desses municípios não ofertam de uma maneira regular as medidas sócio-educativas em meio aberto. Infelizmente, o que acontece é que vários juízes em comarcas de cidades pequenas acabam aplicando medidas mais rigorosas por ausência dessa política pública de oferta da medida em meio aberto. Então, reforçando essa cultura de mais rigor e de punição e, infelizmente, evitando a possibilidade do cumprimento de uma medida sócio-educativa na sua comunidade, junto da sua família, com pessoas que possam lhe fortalecer nesse momento difícil da vida. Agora, secretário, entrando em vigor, a lei, os estados e municípios, claro que eles vão ter que ser apoiados e tal, mas eles têm que se adaptar a esse sistema. Então, né, de que nós, né, no nível nacional, vamos lançar alguns parâmetros, né, um plano decenal, né, depois os parâmetros pedagógicos, os parâmetros arquitetônicos, os parâmetros de segurança, como se fosse, assim, uma diretriz para que os estados e os municípios venham a responder a essa diretriz, né. Então, esse processo já foi iniciado, a partir agora de abril, né, nós colocamos em consulta pública esse plano nacional, o que vai dar condição do Estado elaborar o seu plano estadual, do município elaborar o seu plano municipal, à luz dessas diretrizes. Nós acreditamos que isso vai, quando se fala ali que ainda é um sistema fragmentado, vai alinhar, organizar, dar uma organicidade a esse sistema, né. Eu posso fazer uma complementação aqui, Vitor? Não sei se você está acompanhando. Em outubro do ano passado, nós assinamos, como governo federal, né, como executivo, né, uma grande aliança, um grande pacto com os outros poderes. Então, o poder executivo com o Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça, do Trabalho e da Segurança, o Ministério da Justiça, já falei da Justiça, né, com o CNJ, né, com o CNMP, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional de Defensores Público, uma carta de estratégias, né, que propõe uma atuação integrada de enfrentamento à violência em quatro grandes eixos relacionados à infância. Ao trabalho infantil, à convivência familiar e comunitária, ao enfrentamento à violência sexual e ao sinase. Com a intenção de tirar metas em conjunto e uma ação coletiva de todos os poderes que atuam diretamente na aplicação e na operacionalização do sinase, para que a gente consiga realmente estabelecer um diálogo e evitar algumas discrepâncias que a gente ainda tem. E nós estamos, assim, muito confiantes que esse ano a gente vai começar a superar alguns problemas em relação a essas divergências que há de aplicação à medida, da urgência de fazer um atendimento inicial integrado, de um menino ter um plano de atendimento integrado, que essa é uma grande novidade importante. Cada menino ter um plano em que ele vai seguir junto com a equipe técnica que está atendendo e com a sua família. Um plano individual, um plano individual de atendimento individual. Essa é uma grande novidade, que a gente dá uma perspectiva de realmente projetar um futuro diferente. E junto com a equipe que está ali prestando o atendimento, com a família, eles realmente construírem um projeto, um projeto de vida. Então, nós estamos esperançosos de que existem problemas sim, eles não são pequenos, mas que existe uma vontade enorme de superá-los. Tem um longo caminho pela frente e aí afinar as linguagens aí e ter uma mesma orientação, uma mesma filosofia. É, o que o Sinase busca, esse espírito do Sinase, é o mesmo espírito do Estatuto da Criança e Adolescente, que é preciso uma resposta complexa a problemas sociais que são tão complexos como a prática infracional na adolescência. Só que agora regulamenta efetivamente o atendimento socioeducativo. E envolve segmentos que historicamente contribuíram de maneira muito significativa para esse cenário bastante complicado. Quando a secretária fala da necessidade de envolvimento do Ministério Público, do Judiciário, das defensorias, é porque o sistema de justiça, de uma maneira geral, ele reproduz uma lógica extremamente punitiva em situações de práticas infracionais. Então, é preciso que a gente abra o olho e perceba que aquele é um problema muito mais complexo, que precisa de uma ação integrada do Estado na resolução e na administração desses problemas. Agora, Estados e municípios, que é quem aplica na ponta, né, qualquer política, eles têm que se adequar a essa filosofia do Sinase. Isso daí é por lei. Mas, obviamente, que é considerado as características regionais, né, aquele contexto tem que ser respeitado mais, obviamente, à luz dessa diretriz, né, que a lei propõe. E as políticas integradas de diversas áreas, assistência social, por exemplo, numa unidade de internação, se não tiver tratamento, por exemplo, em relação à droga, é complicado, né? Mas essa é uma outra grande novidade que a lei propõe, né, que até então as políticas estavam distantes, né, do sistema sócio-educativo, né? Por exemplo, se tinha até um médico, eventualmente um médico dentro da unidade, mas ele não trazia política pública para dentro da unidade. E a nova lei propõe exatamente isso. A educação trazendo as políticas da educação para dentro da unidade. A saúde trazendo as políticas da saúde para dentro da unidade. A assistência trazendo as políticas da assistência para dentro da unidade. Isso é uma inversão, né, e cria um diferencial nessa relação estruturante, né? Bom, nós vimos no vídeo dois depoimentos ali, né, de pessoas falando que o adolescente tinha que ir para a cadeia como qualquer outra pessoa. Vamos até discutir isso no próximo bloco, já estamos quase indo para o intervalo. Mas, Vitor, pela sua experiência, essas unidades de internação, elas têm piorado, pelo que a gente vinha conversando antes, aqui no Distrito Federal, por exemplo, muitos adolescentes. É, na verdade, a medida restritiva de liberdade, ela é sempre a pior opção, né? Tirar um adolescente do seu meio de convivência social, só como a secretária disse, numa situação absolutamente excepcional. Infelizmente, como essas unidades reproduzem muito um contexto de bastante violência, com superlotação, com problemas de tortura, enfim, elas geram adolescentes que reproduzem mais violência, inclusive, do que muitas vezes eles realizaram antes de entrar. Portanto, a internação, ela, infelizmente... Vira escola do crime, como muitos presídios. Acaba reproduzindo muita violência na vida desses adolescentes. Muitos entram por um delito, por uma infração pequena e... Uma infração, né, como eu te falei, já com o P.K. de adolescentes que entram por um furto e acaba produzindo homicídios dentro da unidade de internação. Então, é o que nós devemos evitar, o Sinase vai na contramão disso, pelo contrário, responsabiliza o Estado, a sociedade, as diversas políticas públicas por um novo cenário de atenção ao adolescente que comete infrações. Bom, secretário, existem muitas propostas no Congresso Nacional, e nós vimos ali no vídeo pessoas defendendo que os adolescentes tinham que ir para a cadeia, como qualquer adulto. Existem muitas propostas para mudar as leis referentes a adolescentes que cometem atos infracionais, especialmente propostas para redução da maioridade penal. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Há muito argumento de que um adolescente de 16, 17 anos que comete um crime bárbaro, ele tem plena consciência, tanto quanto um de 18 anos, do que ele está fazendo, e que então deveria ter o mesmo tipo de punição. Gostaria que a senhora... As medidas, elas são aplicadas, né, as medidas socioeducativas, elas são aplicadas a partir dos 12 anos de idade, né, dos 12 aos 18 anos de idade. Então, assim, quando a gente ouve uma proposta como essa, nós entendemos que tem algumas coisas por trás disso, tem alguns pensamentos por trás disso. Primeiro, de que os meninos não são responsabilizados, né, de que a medida é uma medida socioeducativa, as pessoas não entendem direito o que isso representa, até porque há uma variação de medidas, né, que vai da advertência, que vai da responsabilização, né, não, a palavra é... Obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano, né, serviço comunitário, né, liberdade assistida, semiliberdade e a internação, né, a restrição mesmo da liberdade. Então, o que a gente tem aí, às vezes, é uma falta de informação. Você imagina o que representa para um jovem dessa idade de 12 aos 18 anos. Eu acho que se cada um, né, fizer um exercício de voltar a esse tempo na sua própria vida, vai entender o que representa para esse menino e para essa menina ficar em regime de restrição da liberdade durante três anos. Três anos, nessa faixa de etária, é realmente... É a mesma coisa quando a gente pensa que... Como é que a gente ensina e dá limite para uma criança de dois anos, né? A gente aplica um tempo razoável. Eu não vou pegar uma criança de dois anos e colocar aquela criança para pensar no que ela fez durante uma hora, porque ela não vai suportar e aquela medida não vai ter aplicabilidade nenhuma. A mesma coisa com um menino de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Tem que ser proporcional. Esse tempo não é um tempo aleatório. É um tempo adequado, proporcional às características dessa faixa etária. Essa medida tem um caráter de brevidade, de excepcionalidade e de respeitar aquela pessoa que está num estágio muito peculiar de desenvolvimento. Então, essa clareza, essa informação, as pessoas precisam ter. Você sabe, quando a gente compara uma medida, que um adulto que furtou alguma coisa, para um menino que furtou alguma coisa, o adulto, se ele é primário, ele pode responder em liberdade, né? Ele tem uma série de prerrogativos que, às vezes, o adolescente não tem. E as pessoas não têm essa informação. Então, é importante a gente esclarecer o porquê de uma medida sócio-educativa para um... Nessa característica, observar a característica dessa faixa etária. Agora, Vitor, aqui no Distrito Federal foram 312 pessoas, no ano passado, assassinadas por adolescentes, na faixa dos 15 aos 17 anos, né? Essa não dá uma sensação também de impunidade nesses meninos? Mas, no caso, não estou dizendo em caso de roubo, de furto, até de tráfico, porque aí são outras consequências e outros tipos de trabalho. Mas, no caso, dos assassinatos. É, na verdade, há um crescimento da sensação de insegurança na população, de uma maneira geral. E é importante que a gente afirme isso, porque, também no período em que cresceu a sensação de insegurança, cresceram as medidas repressivas, tanto por parte do Estado, né? Estado que executa as medidas, sistema penitenciário, segurança pública, como o Estado juiz, judiciário, Ministério Público, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente foi mais rigoroso, as medidas continuaram sendo cometidas e a insegurança permanece para a população. Há alguma coisa errada nessa situação, né? O Estado brasileiro assume uma postura repressora e, no entanto, nós continuamos com a sensação de insegurança muito grande. É essa reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer. Nós não podemos continuar apostando numa política de, simplesmente, prender mais pessoas, internar mais adolescentes ou prender mais adultos, porque essas medidas, a própria normativa vem mostrando, as próprias estatísticas vêm mostrando, elas não são capazes de frear a violência e a insegurança no nosso país. Reduzir a maioridade penal seria uma falsa solução, no caso, assim? Exatamente. Uma falsa solução. Na hora que... Só para ter uma sensação de que está resolvendo o problema. De que estamos resolvendo a questão da segurança pública. Pelo contrário, né? A gente percebe que, quanto mais a gente compra armamento, quanto mais a gente municia a polícia com mecanismos de sensacionalismo, de criminalização da população, ao contrário, as pessoas vão ficando mais apavoradas dentro das suas casas, consumindo mais segurança privada, né? E o que a gente quer reforçar é a ideia de que o Congresso Nacional, com essas medidas, que não são de todos os parlamentares, pelo contrário, né? A gente percebe que são parlamentares que já estão, há algum tempo, batendo nessa mesma tecla, mas estão extremamente equivocados, ao nosso ver, em reforçar ideias de mais punição, né? O Brasil criou, em 1990, uma lei de crimes hediondos. O que é que aconteceu com a população carcerária do Brasil, que no início dos anos 90 girava em torno de 100 mil pessoas, hoje nós temos 500 mil pessoas presas no Brasil, infelizmente, né? A sensação de segurança da população continua cada vez maior. Então, há uma lógica perversa e, ao mesmo tempo, falsa de iludir a população com medidas que são fantasiosas, de que, a qualquer momento, uma lei nova vai trazer mais segurança para as pessoas, o que acaba sendo, na prática, um grande equívoco. A gente reforça a ideia de que é preciso, né? Afirmar direitos, garantir mais igualdade das pessoas e possibilitar que as pessoas tenham acesso a direitos fundamentais para poder avançar no enfrentamento da violência. Secretária, vamos explicar, então, um pouco melhor esse sistema de atendimento sócio-educativo, né? O que são essas medidas? Liberdade assistida, nós vimos alguns exemplos ali no vídeo, no bloco anterior, prestação de serviço à comunidade, o que é para cada caso? Como é que isso é visto? É, na verdade, fica a cargo de cada juiz, né? É determinar qual a medida que o menino vai cumprir. E elas variam de intensidade, dependendo da gravidade, pela lógica, dependendo da gravidade da situação. Embora, algumas vezes, haja distorção, né? Outro dia, eu estava assistindo a um programa, né? Na TV, em que o menino foi colocado numa instituição de cumprimento de medidas sócio-educativas porque ele era dependente químico do crack, né? Então, a gente vê que há uma distorção aí. Realmente, o menino, ele precisa de cuidado, ele precisa de um atendimento especializado da saúde, não de uma internação. Então, a gente sabe que tem essas distorções. Mas há medidas aplicadas, é advertência, outra... Obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Cumprimento, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e medida de internação. Então, a medida de semiliberdade, o menino, ele não é retirado do seu convívio familiar, ele é acompanhado, nem comunitário, ele é acompanhado por um orientador, por um tutor que acompanha o menino na sua vida, no seu cotidiano, né? Tem uma assistência. As medidas de semiliberdade, elas normalmente são aplicadas em processo de transição da internação para a liberdade, né? Agora, para essa expansão, né? Para essa implementação desse sistema de atendimento sócio-educativo em todo o país, vai haver necessidade de capacitação de muitos profissionais. Até muita gente já estava acostumada com outro tipo de trabalho também. Quem já trabalha na área e tem que ampliar também o número de profissionais trabalhando, né? É, romper essa cultura, né? Só com muita educação. Ações de capacitação previstas? Existe, existe, né? Existe a escola Sinase, né? Que é uma medida de formação, né? De todos os integrantes, tanto para os gestores do sistema, né? Quanto para os educadores ou agentes de sócio-educação, né? Então, existe uma formação que é feita por meio de conveniamento com a Secretaria de Direitos Humanos. Como existe também a mesma possibilidade para os meninos em cumprimento de medidas sócio-educativas, tanto do meio aberto quanto do meio fechado. Então, essa proposta, ela visa, assim, realmente atualizar esse processo. A gente conversa com gestores e percebe que ainda há muita resistência, ainda há muita dificuldade, ainda existe uma cultura, assim, do aprisionamento, da punição, né? E não da educação para a transformação dentro das unidades sócio-educativas. Mas a gente acredita que só muita educação, né? E realmente uma gestão firme que não permita que aconteçam coisas que, ações que são abusivas, né? Em relação à repressão dentro das unidades para superar esse problema. Vitor, o que você considera aí que são os desafios para a implementação desse sistema? Bom, de uma maneira geral, a gente entende que é preciso um grande esforço, inicialmente, do poder público. Tanto do poder público, o poder executivo, com a execução das medidas, de uma maneira geral, distribuídas por todo o território nacional, mas também do poder público, judiciário, Ministério Público, Defensoria, tendo uma consciência maior de que existem vidas de adolescentes que ainda estão em processo de desenvolvimento que precisa ser garantido a melhor medida possível na hora da aplicação. Não adianta a gente ter a melhor medida sócio-educativa se tem sempre gente achando que internar é a solução para o problema. De uma maneira geral, a gente compreende também que um grande desafio é fazer esse debate na sociedade brasileira. Discutir com a escola que, no primeiro conflito, quer levar o adolescente para uma delegacia, quando, na verdade, as coisas podem ser discutidas naquele ambiente, podem ser mediadas naquele espaço. Que é uma situação que também aumentou muito, a violência nas escolas. Exatamente, porque há uma sensação de que todos os problemas que são feitos de violência nas comunidades, nas escolas, nas famílias, elas precisam terminar numa delegacia de polícia. Há uma desresponsabilização das pessoas em, de alguma maneira, tentar mediar aqueles conflitos, de chegar a uma conclusão, algum tipo de acordo que seja bom para as partes envolvidas. A gente vê no vídeo um adolescente que bateu no seu colega e recebeu uma medida de prestação de serviço à comunidade e estava trabalhando com crianças. Aquela adolescente que, dentro de uma escola, entra em conflito corporal com o seu colega, aquilo não precisaria ter movido a justiça ou o Estado brasileiro policial, por exemplo, para poder chegar a algum tipo de medida. Hoje em dia, a gente já vê práticas restaurativas, inclusive incentivadas pelo próprio Sinase, que são perspectivas de construção de acordo entre as pessoas, de envolvimento da comunidade na solução de delitos. Então, é nessa perspectiva que a gente quer trabalhar e eu acho que o Sinase tem esse grande desafio de chamar as pessoas para resolver os seus conflitos e evitar esse grande número de medidas que estão nos sistemas de justiça espalhados por todo o Brasil. Mudar o olhar, nós mudarmos o nosso olhar, isso é um ponto fundamental, secretária? É, é um ponto fundamental. É assim, convocar todas as vontades para uma postura diferente em relação, porque nós estamos falando aí de política pública de proteção e de defesa de direitos de crianças e adolescentes, em cima de dois paradigmas importantes. O paradigma da proteção integral, do melhor interesse. Então, fazer valer e colocar isso em prática é uma prioridade e está escrito na letra da lei. É uma responsabilidade do governo, da sociedade, da família. E só numa perspectiva de realmente de uma integração de todos é que a gente pode mudar essa realidade que está aí. E o governo federal apoia os municípios, tem muitos municípios que não têm condições suficientes para desenvolver isso. É através do SUAS, que é do Sistema Único de Assistência Social, que é executada a medida sócio-educativa, em meio aberto, e o SUAS está presente hoje em 95%, 96% dos municípios brasileiros. É através dos centros de referência, os CREAS, né? E assistência social. Isso, especializado em assistência social. Eles que aplicam. Eles que aplicam as medidas de meio aberto. E as medidas de meio fechado, a Secretaria de Direitos Humanos apoia através de conveniamento, a construção, a reforma, a formação de todo esse arcabouço aí. Bom, o nosso tempo chegou ao final, vou dar dois minutos para cada um para o recado final de vocês. Vitor, por favor. Bom, na verdade, a gente, nessa nova perspectiva de construção do Sistema Nacional de Atentimento a Sócio-Educativo, busca que a sociedade, de uma maneira geral, se mobilize em torno da resolução de um problema como a prática infracional na adolescência. Existem vários problemas na sociedade brasileira que são extremamente complexos. A gente espera que, de uma maneira geral, cada vez mais, na democracia brasileira, as pessoas aprendam a se envolver na solução dos problemas da sua comunidade, da sua vida no cotidiano. E de superar essa visão, né? Que, de uma maneira geral, ainda predomina entre nós, de muita repressão e muita violência, que, infelizmente, não leva a absolutamente nada e que só provoca uma cultura de muita reprodução de problemas. E, infelizmente, de consequências que acabam gerando ainda mais problemas para a sociedade brasileira. Então, o que a gente espera é que as pessoas se envolvam, busquem se informar. A infância e a adolescência no Brasil, de uma maneira geral, não pratica infrações com esse volume que os nossos meios de comunicação muitas vezes reproduzem. Na verdade, há muito mais violação dos direitos humanos infantos juvenis do que, propriamente, de violações praticadas por adolescentes. E é nessa nova perspectiva que a gente quer construir a partir do SINASE, com o envelhecimento da sociedade, na responsabilidade da sociedade, e, de alguma maneira, apoiar a construção de uma política pública que enfrente à violência. Vitor, é o telefone do SEDECA, do Distrito Federal, para maiores informações. 61 Brasília, 3274-7671. Nós estamos à disposição para discutir as temáticas da infância e da juventude, inclusive dos adolescentes, autores de ato infracional. Secretária. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade, todos nós, de fazer realmente, implantar o SINASE como ele está posto na lei, porque ele realmente vai contribuir para uma transformação das práticas que até então são equivocadas, de aplicação de medidas sócio-educativas, de entendimento pela sociedade do que é uma medida sócio-educativa e do que ela representa como processo, tanto de responsabilização, quanto de educação e de oportunização de uma nova vida para esses meninos. E estamos todos, assim, disponíveis para fazer essa discussão, para levar essa discussão, para apoiar nessa discussão, tanto nos estados quanto nos municípios. A partir do dia 5 de abril, nós estamos colocando em consulta pública o plano decenal, e logo a seguir, os parâmetros pedagógicos, de gestão, arquitetônico, de segurança, são quatro parâmetros aí, para contribuir para que os estados e os municípios realmente possam fazer, operacionalizar a lei. O nosso site é sdh.gov.br. Também a pessoa pode entrar no www.direitoshumanos.com.br. Isso, pode entrar diretamente no site. É, e criança e adolescente, e ali vai encontrar os contatos, e nós estamos abertos a receber qualquer dúvida e a receber qualquer solicitação de aprimoramento, dentro das nossas possibilidades de aprimoramento, das nossas políticas de aprimoramento do sistema. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre adolescentes em conflito com a lei. Agradecemos a presença de nossos convidados, Angélica Goulart, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Vitor Alencar, Coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, tvnbr, ou pelo twitter.com.br, tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí